Olá, herói! Olá, amigos! Olha, o sapo sujou o pé com a tinta da cor... Azul! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não quer se lavar Então vamos lavar o sapo! Sim! Vamos lavar as mãos com a do sapão Vamos lavar o rosto O sorriso é melhor Escolhemos os dentes Chique, chique, chicha A brinca com a espuma E brinca com o sol Olha! Agora o sapo sujou o pé com a tinta da cor... Laranja! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não quer se lavar Então vamos lavar o sapo! Sim! Vamos lavar as mãos com a do sapão Vamos lavar o rosto Com o sorriso é melhor Escolhemos os dentes Chique, chique, chichão A brinca com a espuma E brinca com o sol Olha! Agora o sapo sujou o pé com a tinta da cor... Laranja! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não quer se lavar Então vamos lavar o sapo! Sim! Vamos lavar as mãos com água e sapão Vamos lavar o rosto Com o sorriso é melhor Escolhemos os dentes Chique, chique, chichão A brinca com a espuma E brinca com o sol Olha! Agora o sapo sujou o pé com a tinta da cor... Amarela! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não quer se lavar Então vamos lavar o sapo! Sim! Vamos lavar as mãos com água e sapão Vamos lavar o rosto O sorriso é melhor Escolhemos os dentes Chique, chique, chichão A brinca com a espuma E brinca com o sol Olha! Agora o sapo sujou o pé com a tinta da cor... Vermelha! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não quer se lavar Então vamos lavar o sapo! Sim! Vamos lavar as mãos com água e sapão Vamos lavar o rosto Com o sorriso é melhor Escolhemos os dentes Chique, chique, chichão A brinca com a espuma E brinca com o sol Uau! O sapo não se sujou mais! Eeeeeee! Herói, vamos assistir mais vídeos divertidos? Claro que sim! Eeeeeee! Eeeeeee! Oi, Herói! Oi, amigos! Vejo que você trouxe o Elementos de Limpeza! Mas, por quê? Oh! Vejo que Tony se atrapalhou brincando na floresta Amigos, você nos ajuda a lavá-lo? Sim! Muito bem! Mas, com que elemento podemos lavar o Tony? Será com um guarda-sal? Com um raquete de tênis? Ou será com uma esponja? Sim! Com uma esponja! Muito bem! Vamos lavá-lo! Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar como o sol Muito bem, amigos! Tony ficou super limpo! Certo, Herói? Claro que sim! Oh! O que seria esse barulho, amigos? Oh, não! O nosso amigo bom ficou sujo jogando com sua bola Vamos ajudá-lo? Sim! Muito bem! Vamos limpar a espuma com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar como o sol Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Muito bem, amigos! Bom, ficou super limpo! Certo, Herói? Claro que sim! Claro que sim! Oh! O que será esse barulho? Não! Com nossa amiga Meili caiu uma poça de lama Vamos limpar lá juntos? Sim! Muito bem! Muito bem! Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar como o sol Vamos lavar as mãos! Vamos lavar o rosto, escovemos os dentes A brincar com a espuma e brilhar como o sol Com água e sabão, um sorriso é melhor Sim! Chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar como o sol Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar como o sol Uau! Os nossos amigos ficaram super limpos Muito obrigado! Cuidar a nossa higiene pode ser muito divertido Continuemos assistindo juntos o próximo vídeo Amigos, o cavalinho se sujou brincando na fazenda Nos ajudam a dar banho nele? Sim! Muito bem! Vocês conseguem adivinhar com o que podemos limpar o cavalinho? Será que com um guarda-chuva? Com uma raquete de tênis? Ou será que com uma esponja? Isso! Com uma esponja! Muito bem! Vamos dar um banho nele! Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar como o sol Muito bem, amigos! O cavalinho ficou super limpinho! Agora, vamos ver como faz o cavalinho Como faz o cavalinho Ele gosta de trotar Como faz com a sua cauda Então seu cu dá balançado Olhem só! O cachorrinho também se sujou brincando na fazenda Nos ajudam a dar banho nele? Sim! Muito bem! Vamos à obra! Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar como o sol Sim! Muito bem, amigos! Já demos banho no cachorrinho Agora que ele está limpinho, vamos ver como ele faz Como faz o cãozinho Ele gosta de latir Como faz com a sua língua Chamar pessoas vai insistir Não! A tartaruga está toda suja Nos ajudam a dar banho nela? Sim! Muito bem! Muito bem! Vamos lá! Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar como o sol Muito bem, amigos! A tartaruga ficou super limpinha Agora, como faz a tartaruga? Como faz a tartaruga? Como é o seu caminhar? Como faz quando ela come? Acho que ela está com fome Não! Não! Olhem! O gatinho também se sujou Nos ajudam a dar banho nele? Sim! Muito bem! Vamos lá! Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar como o sol Isso! O gatinho ficou limpinho Agora vamos ver como ele faz Como faz o gatinho? Ele gosta de ronronar Como faz ao se zangar? E ele chama alguém mais Como os animaizinhos Vamos todos a brincar Imitando o seu som Que eles fazem ao caminhar Como os animaizinhos Vamos todos a brincar Imitando o seu som Que eles fazem ao caminhar Oi, Herói! Olá, amigos! Vejo que você trouxe elementos de limpeza Mas, por quê? Oh, vejo que nosso amigo Rog Sushou brincando de rugby Amigos, vamos lavá-lo? Sim! Muito bem! Mas, qual é o elemento correto de limpeza? Será com um carrinho de brinquedo? Com uma maçã? Ou será com uma esponja? Sim! É com uma esponja! Muito bem! Vamos limpá-lo! Vamos lavar as mãos Com água e sabão Vamos lavar o rosto Um sorriso é melhor Escovemos os dentes Chique, chique, chichão A brincar com a espuma E brilhar como o sol Muito bem, amigos! Rog, ficou super limpo! Certo, Herói? Claro que sim! Oh! O que será esse barulho, amigos? Oh! Veja que nossa amiga Aparela Se sujou pintando Vamos ajudá-la a se limpar? Sim! Muito bem! Vamos limpar-la! Vamos lavar as mãos Com água e sabão Vamos lavar o rosto Um sorriso é melhor Escovemos os dentes Chique, chique, chichão A brincar com a espuma E brilhar como o sol Muito bem, amigos! A aquarela ficou super limpa Certo, Herói? Claro que sim! Oh! O que será esse barulho? Oh, não! O nosso amigo Nesho Caiu no Poço da Lama Vamos ajudá-lo a se limpar? Sim! Muito bem! Vamos! Vamos lavar as mãos Com água e sabão Vamos lavar o rosto Um sorriso é melhor Escovemos os dentes Chique, chique, chichão A brincar com a espuma E brilhar como o sol Vamos lavar as mãos Vamos lavar o rosto Vamos lavar o rosto Vamos lavar o rosto Escovemos os dentes A brincar com a espuma E brilhar como o sol Com água e sabão Um sorriso é melhor Sim! Chique, chique, chichão A brincar com a espuma E brilhar como o sol Vamos lavar as mãos Com água e sabão Vamos lavar o rosto Um sorriso é melhor Escovemos os dentes Chique, chique, chichão A brincar com a espuma E brilhar como o sol Uau! Os nossos amigos Ficaram super limpos Muito obrigado Cuidar a nossa higiene Pode ser muito divertido E agora Vamos assistir o próximo vídeo Olá, herói! Olá, amigos! Que bom te encontrar No parque de lanches Estou vendo uma pia Com água e sabão Mas por quê? Olha, estou vendo Que o Ban se sujou comendo Vamos ajudá-lo? Sim! Legal! Muito bem! Vamos adivinhar Com o que devemos Lavar o Ban? Será que... Com um bolo? Com uma rosquinha? Ou com água e sabão? Isso! Com água e sabão Muito bem! Vamos lavar Vamos lavar as mãos Com água e sabão Vamos lavar o rosto Um sorriso é melhor Escovemos os dentes Chique, chique, chichão A brincar com a espuma E brilhar como o sol Muito bem, amigos O Ban ficou limpinho Não é mesmo, herói? É claro que sim Ei, que barulho foi esse, amigos? Estou vendo que a nossa amiga Maylee Se sujou comendo biscoitos Vamos ajudá-la a se lavar? Muito bem! Vamos adivinhar com o que devemos Lavar a Maylee Muito bem! Será que... Com biscoitos? Com uma boneca? Ou com água e sabão? Isso! Com água e sabão Mãos à obra! Vamos lavar as mãos Com água e sabão Vamos lavar o rosto Um sorriso é melhor Escovemos os dentes Chique, chique, chichão A brincar com a espuma E brilhar como o sol Muito bem, amigos A Maylee ficou bem limpinha Não é mesmo, herói? É claro que sim Ei, que barulho foi esse, amigos? Essa não! O Hoggy se sujou Quando caiu com o bolo Vamos adivinhar Com que devemos lavar o Hoggy? Sim! Muito bem! Vamos ver Será que... Com sorvete? Com bala? Ou com água e sabão? Isso! Com água e sabão Muito bem! Vamos lavar! Vamos lavar as mãos Com água e sabão Vamos lavar o rosto Um sorriso é melhor Escovemos os dentes Chique, chique, chichão A brincar com a espuma E brilhar como o sol E brilhar como o sol Muito bem! O Hoggy ficou bem limpinho É claro que sim! Olha! Como os nossos amigos Ficaram limpinhos! Cuidar da nossa higiene Pode ser muito divertido Até a próxima, amigos! Vamos continuar assistindo mais vídeos! E aí Tchau! 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 Obrigado.